Alô Elicínia, parabéns aí Guilherme Vento representando a cidade, estará conosco aqui no Edeio Júnior 2023 no Barretão, parabéns garoto. É o Guilherme a gente teve o privilégio de recebê-lo aqui, ainda é menino ainda e agora volta novamente mostrando a carreira de sucesso que ele está tendo, parabéns Guilherme, esperamos você aqui no Barretão. Obrigado José Alexandre, Paulinha, todos os organizadores e Augusto estaremos por aqui, a maior de todos no Barretão. Parabéns! Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Let me say a little thing Tell you about a dream All our friends, you and me We were dancing in the streets We were wild, we were free We were making memories I'm gonna shout, I'm gonna sing Give you something to believe in One, two, three, let's go, let's go One, two, three, let's go Let me show you, show you You know that I got that soul, yeah Show you, show you You know that I got that soul, yeah I can go high as I wanna Watchin' me fly Cause I'm gonna show you, show you, show you That I got that soul, oh-oh-oh-oh-oh Yeah, I got that soul, oh-oh-oh-oh-oh Hello Welcome to the Huda Vamos lá. Vamos lá.